Música Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog pra vocês. Hoje é sexta-feira, o dia que eu tô gravando esse vlog. Já é parte da tarde por aqui, inclusive quase noite. Tá eu e o esposo aqui em casa, por isso que tá esse silêncio. Hoje Maria saiu antes, né, da escola, do horário. Ela saiu mais cedo, porque final de semana vai ter feira literária e dia da família na escolinha dela. Então hoje eles estão decorando, arrumando toda a escola e ela saiu mais cedo, né? E aí gente, hoje é ensaio, né, do grupo de adolescentes lá na minha congregação. E a Radassa participa. E aí, né, a dirigente, a líder delas acabou passando aqui em casa. A mãe dela passou aqui em casa. E aí levou as meninas um pouco mais cedo pra brincar com as meninas delas. E depois já ir direto pra igreja pro ensaio. Então elas estão lá na casa da amiguinha brincando, de uma das irmãs lá da nossa igreja, né? E de lá ela vai pro ensaio, as duas, e aí mais tarde eu vou lá buscá-las, gente. Mas eu aproveitei que eu já acabei, né, de editar o vídeo que eu tinha pra editar. E vim compartilhar algumas comprinhas que eu fiz lá na Shopee, gente. É uma loja que chama Choice Oficial. É uma loja na Shopee que tem de tudo. Tem acessório, tem coisinhas pra casa, coisinhas de organização, eletrônicos, um pouquinho de cada coisa. E como vocês sabem, né, eu amo fazer comprinhas online. E comprinhas na Shopee é tudo de bom, né, gente? Porque o preço é super acessível, né? As coisinhas são maravilhosas pro nosso dia a dia, assim. E a gente acha com aquele precinho maravilhoso que a gente gosta, né? E essa loja, gente, vocês têm cupom de desconto, que é a Choice Oficial. Eu vou deixar o cupom de desconto pra vocês na descrição. Como vocês sabem, a nossa viagem tá chegando. Pra quem não sabe, vou falar agora. Nós vamos fazer uma viagem em família, né, pra praia novamente. Então eu já tô comprando algumas coisinhas, né? Eu fui comprando ao longo do ano, tô comprando ainda. Já até pedi mais algumas coisas pras crianças também, de roupa de banho, pra mim também, pra elas. E aí, aos poucos, eu estou comprando as coisinhas, né? E dessa vez, gente, foram acessórios pra praia. Então eu comprei vários acessórios, não só pra praia. Mas assim, várias comprinhas eu fiz com a intenção da nossa viagem da praia. E outras coisinhas eu já aproveitei, que tava ali, dando uma olhadinha. Já coloquei no carrinho e já comprei. Tem item pra casa, tem acessórios. E eu sei que vocês gostam, né, das minhas dicas de acessórios. Eu amo acessórios simples, mas que deixam aquele ato de sofisticação, bem bonito do look, né? E como eu falei, gente, o precinho é assim, é incrível demais. É inacreditável o preço das coisas lá na Choice Oficial, tá bom? Então eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? O nome da loja direitinho, o cupom de desconto, pra vocês fazerem as suas comprinhas por lá. Quem é shoppiseira vai gostar, viu, gente? Mas enfim, vamos começar então? Então, eu vou começar pelos acessórios, depois eu mostro as coisinhas que eu comprei pra casa também. Acabei dando uma garimpada lá, achando umas coisinhas muito úteis. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Os acessórios estão aqui. Eu vou começar com óculos de sol. Eu tava precisando, eu só tenho um óculos de sol. E ele tava todo arranhado, sabe? A telinha já tá... telinha. A lente já tava toda arranhada. Já é bem antigo e eu tava querendo atualizar, né, gente? Então eu comprei aqui alguns óculos de sol, comprei pra família toda. Comprei pra mim, pras crianças e pro esposo, gente. Já pra renovar e já ficar tudo compradinho, né, pra nossa viagem pra praia. Então eu vou começar com os meus óculos, tá? E aí já fica de dica pra vocês que óculos lindos. A qualidade é maravilhosa. Eu já sei, gente, porque assim, eu já dei uma espiadinha antes de mostrar pra vocês, tá? Vou começar com esse daqui, que é estilo Ray-Ban, né? Olha só que lindo esse daqui, gente. Ele tem a armação dourada. Olha que bonito. Eu amo esse estilo de óculos. É um óculos muito elegante, sofisticado, que dá pra você montar com vários looks, né? E ele é confortável, né, eu colocar no nosso rosto. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó, como que ele fica. Olha que lindo, gente. Eu amei esse óculos. Como eu disse, a qualidade dos acessórios me surpreendeu. Eu amei, amei mesmo. Olha que lindo que é esse modelo de óculos. Eu amo óculos, assim, mais escurinho mesmo. Bem preto, bem marrom, né? E esse aqui com a armação dourada, gente, eu achei muito lindo. Olha isso. Maravilhoso. E a qualidade, gente, me surpreendeu. E o valor é inacreditável. Só vocês visitando o site mesmo pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então eu peguei esse óculos aqui pra mim. Peguei outro modelo também, gente, que eu estava namorando já tem um tempo. Que é esse modelo de óculos aqui, ó. Vem tudo embaladinho, gente, em saquinhos de fecheclepe. Assim, fecheclepe não. Ziclope, né? Assim, ó. E aí, olha como que esse daqui, gente, ele é bonito. Ele tem um detalhe aqui, ó, na armação. Olha que bonito. Ele tem esse detalhe aqui na armação. E ele é esse estilo aqui, ó. Que eu estava louca com um assim, gente. Olha que lindo que ficou. Eu amei os óculos. Eu amei. Eu achei que ficou muito bonito. Esse aqui, ele é bem levinho, bem levinho mesmo. E eu vou usar a beça na nossa viagem, gente, ó. Fazer várias fotos com óculos novo. Olha que lindo. Eu amei esse aqui também, gente. Muito bonito, né? E esse aqui tá super usando. Tá super em alta esse estilo aqui, ó. Gostei muito mesmo. Ó, lindão, né? Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei para o esposo. O do esposo é estilo raibã também. Porque é o estilo de óculos que ele gosta, tá? Esse aqui que eu comprei pra ele é unissex. Então, pode ser pra mulher e pra homem, né? Ó, mas esse aqui eu comprei pra ele, ó. Estilo raibã, tá vendo? Ó, aí ele tem um detalhe aqui dourado também na armação. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Ó, mas esse aqui é o do esposo. Tá vendo? Ó, ficou lindo nele, gente. Ele já experimentou amor. Ó, óculos novo pro esposo também. Curtir a praia em família com a gente, né? E mais aqui, gente. Aqui já tem um colarzinho que eu pedi. Olha que colar mais lindo, gente. Eu pedi vários acessórios também pra complementar e tudo. Eu amo, né, gente? Brinco, colar. Sou apaixonada. Eu acho que muda o look quando você troca o acessório. E eu achei esse aqui muito bonito. Ele é um kit que vem em dois colares, tá? Ó, aqui parece ser um colar só, mas não é. Dá pra você usar os três assim, ó, tá? Que ele fica os três assim. E dá pra você usar ele individual. Que vem esse aqui individual, ó. De um só. Esse aqui é individual, tá vendo? E esse aqui de dois. Gente, eu achei tão delicado. Olha que bonito. Dourado, tá vendo? Linda. Eu achei delicado. Eu achei bonito. E a qualidade também me surpreendeu, gente. Gente, eu estou simplesmente apaixonada e vou fazer mais comprinhas na Choice, viu? Porque eu achei que valeu muito a pena o preço. Chegou bem rápido. Eu gostei muito mesmo, gente. Ó, que maravilhoso. Lindo, né? Vou usar a Bessa Escolar. Inclusive, já vou usar ele amanhã, gente. No dia da família, lá na escola da Maria. Já vou colocar ele com o meu novo brinco que eu comprei também. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é lindo, gente. Deixa eu pegar aqui o outro saquinho de acessórios. Ó, o outro saquinho tá aqui. Vem tudo muito bem embaladinho, tá vendo, gente? Aí aqui tem os meus acessórios e os óculos das crianças, tá? Vou começar com os meus acessórios. Olha esse brinco, gente. Que coisa mais linda é esse brinco. Tá super em alta. Usar brincão assim, né? Brinco grande. E eu achei, gente, esse aqui lindo. Olha aqui. Que maravilhoso, gente. Isso aqui com o look mais arrumadinho. Aquele óculos de sol. Gente, vai ficar tudo de bom. Tudo de bom. Ó, que maravilhoso. Eu achei lindo esse brinco. Diferente e muito bonito. Mas tem mais, gente. Não acabou, não. Eu pedi também esse daqui prata. Eu quase não tenho nada prata. Eu gosto mais de dourado. Mas eu tô numa vibe aí de gostar de prata também, viu, gente? Aí eu vi esse daqui, ó. Eu achei muito bonito e diferente também. Olha que legal que ele é, gente. Ele é um brincão grande assim, ó. Bem bonito. Eu achei ele muito estiloso. Eu acho que vai ficar bem legal com uma regata preta, sabe? Vai ficar tudo de bom. E eu ganhei uma pulseira da minha sogra de presente, que é prata. Então, né, pra colocar todos os acessórios prata, eu comprei esse daqui, ó. Lindo, né? Eu amei também, gente. E aí, continuando com o acessório, eu pedi também kit de anel. Lá tem vários kits de anel, gente. Coisa mais linda. E esse aqui, ele vem vários, ó. Se eu não me engano, gente, tava R$7,00. O kit vem, acho que, oito anéis. É muita coisa, né? E um anel mais lindo que o outro. Eu vou colocar na minha mão e vou fazer uma gravação aí pra vocês verem alguns dos modelinhos que vem, tá? Mas vem vários tipinhos de anel, gente. E uns anéis bonitos, sabe? Elegante, que dá pra você fazer composição com eles, sabe? Vou colocar aqui alguns. Mas eu acho mais fácil eu filmar, pedir o esposo pra filmar minhas mãos com os anéis pra vocês verem, tá? Mas tem muito anel lindo, gente. Muito anel lindo, tá? E dá pra fazer uma composição muito bonita. Vem o kitzinho assim, ó. R$7,00, gente. Muito, muito barato, né? Nossa, eu amei a loja. Amei mesmo. E assim, a qualidade dos anéis também me surpreendeu. De verdade, gente. Tô apaixonada. Aí é claro que não podia faltar acessório pra minhas pititinhas, né, gente? Olha só. Elas escolheram junto comigo. Ó, esse aqui. Pra quem... Quem que vocês acham que escolheu essa coisa rosa aqui? Dona Maria, né, gente? Ela viu lá no site e ficou apaixonada. Falei, filha, pega o preto igual da sua irmã. Não, mãe. Eu gosto de rosa. Olha que lindo, gente. Ai, que coisa mais fofa. Ele é de gatinho, tá vendo? Super levinho, confortável também. Eu achei ele super forte aqui, ó. Porque pra criança que, né, não tem tanto cuidado ao abrir, ele não é um óculos tão frágil. Amei muito, gente. Ficou lindo nela. Eu vou deixar ela experimentando aí pra vocês, que agora ela não tá aqui. Mas eu fiz algumas imagens dela lá pro Instagram. Eu vou deixar aí pra vocês verem, tá? E aqui tá o da Radassa, gente. É o mesmo modelo, porém, pretinho. Porque a Radassa tá naquela fase de mocinha, querendo as coisinhas, né, mais adultas e tal. Olha que lindinho dela também. Também em formato de gatinho, porém o dela é todo preto, ó. Bem mocinha, né? Gente, ficou uma belezinha nela. Ficou linda. E ela amou. Olha que fofo. Muito bonitinho, né, gente? As meninas vão todas estilosas também para a praia, gente. E de acessório foi isso. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas de casa que eu peguei por aqui. E eu vou começar com o jogo de colher, que é a coisa mais encantadora do mundo. E vocês vão pirar. Olha só, gente, esse jogo de colher. Que coisa mais linda. Ele vem desse jeito na caixinha. Ele vem com esse suporte pra você guardar as colheres. E aí vem com as colheres, gente. Ele tem várias cores. Aqui não tem as cores disponíveis. Mas eu sei que lá no site tem rosa, tem azul, tem branca e acho que tem verde também. Eu pedi a branca, que vocês sabem que eu tô numa fase de branco agora, né? E vocês vão ficar encantadas. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Não. É ou não é de ficar encantada, gente? Olha isso aqui. Que lindo. Vem todo no suporte assim, ó. E aí, deixa eu mostrar o detalhe pra vocês dos talheres, né? Vem a colher tradicional, que é a colher grandinha assim. Olha o cabo que lindo, gente. É tipo marmorizado. E ela é dourada. Então é mármore embaixo e dourada em cima. Gente, isso aqui numa mesa posta vai ficar tão lindo. Aí essa é a colher tradicional. E essa daqui é a colher pequenininha. Ó. A colher de sobremesa, tá vendo? Aí vem a faquinha, ó. E o garfinho menor de comer sobremesa, né? Comer um bolinho. Olha que lindo, gente. O garfinho e a faca. Gente, isso daqui numa mesa posta vai ficar lindo, não vai? E esse kit, gente, é tão em conta, mas tão em conta que é inacreditável. É inacreditável, gente. É muito em conta mesmo e muito lindo. Eu fiquei apaixonada. Ontem, na hora que chegou, que eu olhei, eu falei... Meu Deus, é lindo demais. Eu fiquei encantada. E o legal é que vem nessa plataforma. Olha que lindo. Serve de decoração. É fácil de organizar. Olha que lindo, gente. Eu amei. Eu fiquei apaixonada, gente. Não é lindo? Fala pra mim. Não tem defeito. É maravilhoso. Mais uma comprinha que eu fiz pra casa. São forminhas de silicone. Eu acho essas forminhas muito úteis. E essas daqui, gente, eu comprei pra fazer receita fitness, sabe? Fazer bombom fit, alguma coisa assim, porque ela é fácil de desenformar, né? E ela é no formato, gente, decoração. Olha que bonitinha. Vem seis forminhas, tá? Ó, uma de cada cor. As meninas ficaram apaixonadas. Ó, uma de cada cor. Pra fazer cupcake na airfryer, sabe? Fazer bolinhos. É maravilhoso ter forminhas assim. Eu acho muito prático. Igual eu gosto de fazer pão de queijo de airfryer, sabe? Que é um pão de queijo fit. Só que aquela minha forminha de silicone não cabe dentro da airfryer. Aí eu comprei essas individuais, que aí sim dá pra me espalhar na airfryer. E fazer os meus pães de queijo fit aqui nas forminhas, gente. Olha que lindinha. Eu amei. Isso aqui é muito prático ter em casa, viu? Demais da conta. O próximo item que eu peguei, eu já até tirei da embalagem, gente. Que é esse mini lixinho aqui, ó. Que eu peguei aqui pro escritório da loja. Porque aqui eu vou desembalando muita coisa de embalagem pequenininha. E aí não tinha onde colocar. Aí eu comprei esse daqui, que é um lixinho de mesa mesmo, de escritório, ó. Pra quem tem aí filhos que estudam e tudo mais, né? Colocar pontinha de lápis, enfim. Eu comprei pro escritório, mas quando as crianças tiverem um cantinho de estudo, vale super a pena ter. Olha que bonitinho, gente. Pra quem também tem uma pia pequena, pode servir como lixinho de cozinha também, tá, gente? Ele é pequenininho, ó. Ó, bem pequenininho, tá vendo? Mas eu achei muito funcional aqui pro escritório. Vai ser ótimo. E não vai ficar feio no quarto, né? Porque ele é bem pequenininho. Olha que fofo, gente. Parece coisa de boneca, né? Então eu peguei aqui um lixinho também, ó. Aqui pro nosso escritório. E essas foram as minhas comprinhas, gente. Me conta aqui o que vocês mais gostaram. Eu vou falar pra vocês, tá? Claro, depois dos acessórios, que eu fiquei apaixonada com os meus óculos, foi o kit de colher, gente. Eu tô simplesmente encantada com esse kit. Tô louca pra fazer uma mesa de café bem bonita e colocar as minhas... Eu não tinha, gente, garfinho pequeno pra comer sobremesa, faquinha pequena. Eu não tinha. Eu sempre colocava os grandes mesmo, né? E agora eu tenho. E nessa delicadeza que vocês viram, gente, é lindo demais, não é? E é como eu falei. O preço, gente, vocês vão pirar, tá? Porque o preço é muito bom mesmo. E ainda tem cupom de desconto. 20% de desconto com o meu cupom, tá bom? Que eu vou deixar na descrição pra vocês, viu? Agora, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Eu já editei vídeo. Já acabei de fazer o que eu tinha que fazer aqui em casa. Vou tomar... Gente, eu tô pingando. Eu estou derretendo. Hoje tá um calorão por aqui. Aí eu vou aproveitar. Vou tomar um banho agora, bem relaxante. E aí, à noite, eu vou buscar a daça. O ensaio tá marcado às 18 horas. Então, acho que até umas 19, 19, 30, ela já tem acabado o ensaio. Daí a gente vai lá buscar elas, né? Então, eu vou guardar aqui as minhas coisinhas. E partir eu tomar um banho e ficar bem fresquinha. E aproveitar o nosso sextouro do jeito que a gente gosta, né? Com a família em casa, bem delicinha. Nossa, gente, banho tomado. Que coisa boa é tomar banho, né? Meu Deus do céu. Eu já tinha tomado hoje um banho. Porque eu sempre tomo banho pós-academia, né? Mas tem que tomar uma outra noite, né, gente? Não tem jeito. Ainda mais que esse calorão. Eu tomei banho na água morna. De morninha assim, sabe? Porque eu não consigo tomar banho na água fria, fria mesmo. Tomei na água morna. Mas, gente, eu tô suando. Tá muito quente. Tá muito quente. Amanhã, sábado, tá marcando chuva, sabe? Tomara que venha chuva mesmo, gente. Estamos precisando. Semana passada, deu uma chuvinha boa no sábado, sabe? Aí, deu uma refrescada. A gente respirou até melhor. Porque o tempo tá tão seco. Tão seco. E o povo ainda fica fazendo essas queimadas. Aí, o nosso nariz fica tudo ruim, né? A respiração grita. Então, a chuvinha ajuda demais da conta. Eu já aproveitei, lavei meu cabelo. Gente, que era pra ter lavado ontem. Mas, ontem o dia foi tão corrido que não deu tempo. Aí, eu ia lavar amanhã. Mas, tava tão sujo que eu não aguentei, não. Já tomei hoje de uma vez. E aí, já fica de cabelo limpo, né? Aí, amanhã é bom que já adianta. O cabelo já tá limpinho, já. Porque, como eu disse pra vocês, amanhã tem feira literária. Na Escolinha da Maria. E Dia da Família. A Escola da Maria, eles não fazem nem Dia dos Pais, nem Dia das Mães. Com homenagem, apresentação e tudo, sabe? Eles fazem o Dia da Família. E eu acho isso muito legal. Porque tem muitas crianças, né? Que, às vezes, já perdeu o pai, ou já perdeu a mãe. Ou são criados pelos avós, por algum motivo, né? E aí, se sentem... Na época que, por exemplo, Dia dos Pais. A criança não tem pai. É muito ruim. Todo mundo fazendo homenagem, a criança não tem, né? Pra quem fazer. Então, eles fazem o Dia da Família. Aí, é muito legal. Você vai homenagear a tua família. Quem você vive. Então, muitos homenageiam a avó, o tio. Enfim, eu acho isso bem bacana da escola, sabe? Eu acho que todas as escolas deveriam aderir isso. Eles fizeram um trabalhinho pra mãe, trabalhinho pro pai. Mas, assim, a apresentação em si mesmo, eles fazem assim, pra família. Eu acho isso muito bacana da escola, gente. Ai, que delícia. Cabelo molhado. Nossa, porque tá muito quente. E é claro que eu não vou secar com secador, né, gente? Deixa ele aqui livre, leve, solto. Fresquinho. E agora, eu vou sentar lá na sala. Eu tenho alguns trabalhos ainda pra fazer no celular. Vou aproveitar que as crianças ainda não chegaram, né? Pra me fazer isso. Gente, e olha como meu cabelo já cresceu. Tá? Enorme. Enorme. Mas agora, eu não vou cortar de novo, não. Vou deixar ele crescer de novo. Aí, vamos ver até quando que eu aguento ficar com ele grande. Depois, toso de novo, né, gente? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. E o ruim do cabelo crescer muito igual o meu tá crescendo, porque eu perco a progressiva rapidinho, né? Porque é onde o cabelo cresce, cresce natural. Aí, a raiz já começa a ficar o quê? Minha raiz já tá começando a encaracolar de novo, gente, ó. Aqui, ó. Vocês tão vendo aqui? Encaracolando, ó. É onde o cabelo cresceu. Ó aqui um cachinho. Tá vendo aqui, ó? É onde o cabelo cresceu. Porque ele tá crescendo muito. Aí, a progressiva não dá conta, né? Prontinho, gente. Vou deixar ele soltinho assim, ó. Molhado. Ai, que alívio. Cabelo limpo. Que alívio, gente. Que alívio. Já tá sendo redundante. Estou pronta. Agora, o skincare, eu vou fazer só na hora de dormir. Porque eu ainda vou escovar dente e tal, senão eu tiro os produtinhos, né? Aí, eu gosto de passar só na hora de dormir mesmo. Já vou colocar aqui os meus olhos. Como se diz, né? Eu não fico sem, porque senão a cabeça dói. Ainda mais pra trabalhar no celular e em tela. Então, eu vou adiantar alguns conteúdos ali. Até eu dar o horário de pegar as pequenas. Bom dia, minha gente. Dia seguinte por aqui. Ontem não gravei mais nada, porque não teve mesmo o que gravar, viu, gente? As crianças chegaram, meu esposo foi buscar elas. Aí, eu arrumei o jantar pra gente. Ontem foi um jantar improvisado. As crianças pediram mexido. Elas estão amando comer mexido, gente. Mas vamos falar uma coisa. Mexido é muito bom, né? Eu também sou apaixonada. Aí, elas gostam do mexido simples. Eu faço o ovo na manteiga. Daí, junto com o ovo, eu já coloco o arroz, coloco o feijãozinho, uma batata palha, um leguminho que tiver. Gente, fica uma delícia. Elas comeram um bom prato ontem de mexidinho. Oi, filha. Deixa. Deixa. Fala que eu fiz o que eu comi o mexido e fiz mais alguma coisa. Foi. A daça ontem chegou furada, gente. Ela comeu um pratão de mexido. E ainda depois fez bisnaguinha com requeijão. Umas duas, três bisnaguinhas. Comeu com o Yakult. Mais tarde, ainda queria mais lanche. Ontem estavam furadas, né, Maria? Gente, eu também comi mexidão. Eu também comi mexidão. Aí, depois eu comi danone com... Yakult. Yakult. Foi. Depois ainda queria mais coisa pra lanchar. Na hora de dormir, ainda pedi o lanchinho, gente. As duas estavam furadas ontem. Aí, a gente jantou. Eu coloquei roupa pra bater. O esposo lavou a louça. E aí, as meninas foram pro quarto brincar. Eu e o esposo assistimos dois episódios de série. E aí, nós já fomos dormir, gente. Não tô aguentando ficar acordada muito tarde, não, gente. O cansaço tá batendo, viu? Aí, ontem eram umas dez horas. Eu já tava assim, gente. Entregue, né? Aí, fui ler a história com as crianças. E a gente foi dormir, gente. Hoje, sábado, acordei com uma pancadinha de chuva. Pensei que ia ser o dia chuvoso. Mas a chuva já passou e tá abafado. Mas hoje tá com previsão de chuva aqui pra cidade. Tomara que chova. Só que tomara que chova depois, né, gente? Porque hoje tem apresentação na Escolinha da Maria. Eu falei com vocês, né? Oi. Peguei outra roupa. Peguei blu de calça, tá? Tá. E a outra você dobra e guarda. Tá bom? Pra não ficar roupa espalhada aí, tá? Hoje, gente, é feira literária e dia da família na Escolinha da Maria, né? E é no período da tarde. Tá marcado, acho que, às quatro horas a dela. E aí, tomara que não chova. Porque, normalmente, a feira literária acontece na escola toda, né? E tudo. Aí, se chover, não fica... A disposição das coisas não vai ficar muito legal, né? E tumultua tudo. Então, tomara que não chova na hora da Escolinha. Pode chover agora, né? Mas, enfim, gente. Manhã de sábado, as crianças já tomaram café da manhã. Agora, eu vou dar uma organizadinha na casa. Eu tenho bastante roupa pra recolher. Porque, ontem, a gente lavou muita roupa. Então, lavei roupa de cama, lavei toalha de banho, lavei roupa colorida. Então, eu tenho bastante roupa pra dobrar. E já vou estender a que eu coloquei bater ontem. Que eu coloquei roupa bater à noite, gente. Pra zerar as roupas e fim de semana, né? Amanhã, domingão, eu não precisar de mexer com roupa. Então, agora de manhã, vou dar uma ajeitadinha rápida na casa. Vou guardar a louça aqui, lavar do café da manhã. Mexer com as roupas. A minha cama eu já estendi. Já fiz uma manutenção bem rapidinha no banheiro. Daí, é só varrer. E aí, já fica pronto, né? Que aí, depois eu faço almoço. E aí, pós-almoço, quero me cuidar. Hoje, eu tenho que fazer minha sobrancelha urgente. Que tá enorme. Aqui não tá dando pra vocês verem muito. Mas tá grande. Tenho que fazer minhas unhas. Ó. Lavar o cabelinho das crianças, né? E é isso. Vamos viver nesse dia aí com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Sigo aqui, gente, dando um jeitinho nas roupas, né? Tô agora separando, o esposo dobrou? Aí agora eu separo, né, o que é da Radassa, o que é da Maria, o que é meu e o que é do esposo. Que aí fica fácil de guardar, né? Porque tá tudo no seu devido lugar, daí fica mais fácil, gente. Lá, em cima da mesa, eu dobrei as roupas de cama. E aí, aos poucos, a gente vai dando um jeito, né, gente? Porque roupa, nunca vi, né, gente? Vai brotando. E o mistério das meias que a gente nunca entende, né? Nunca, sempre tem aquelas meias que ficam sem par, que também não dá pra entender, né, gente? Na casa de vocês também é assim. Porque aqui sempre tem aquela meia que a gente não acha par. É incrível, gente. Ó, separando aqui. Tem várias ali também, ó, pra guardar, que é roupa de cama. Mais roupa de cama ali. Tem mais roupa de cama lá na mesa. Bastante roupa, gente. E o tempinho hoje tá com jeito de chuva mesmo, viu? E eu acho que é a tarde, gente. Vai cair, ó, uma chuvinha. Tá um ventinho gelado. E, ó, o tempo virou, tá vendo? Tá tudo fechado. Tomara que chova. A gente tá precisando da chuvinha. É só esperar o evento da Maria finalizar, né? E aí, pronto, gente. Eu ainda não usei meu vaso novo que eu comprei da Shein, porque eu vou ter que comprar uma planta, né, pra colocar nele. Eu quero ver se eu vou lá no Marte Minas, que lá tem, né, pra me comprar uma ráfia. Porque eu tentei colocar as plantinhas que eu tenho aqui, mas não ficou legal, porque o vaso é muito grande. Então eu preciso comprar um vaso que seja pequeno pra caber aqui, só que seja alto pra ficar bem legal do jeito que eu quero, sabe? Mas eu amei, gente, esse cachepô. É lindo, lindo, lindo. Tô aqui guardando as roupas delas, gente. Vocês me perguntaram, né, lá no Instagram, pelo direct, se elas estão mantendo o guarda-roupa organizado. Gente, tá assim, viu? Mesmo com as gavetas, elas que trocam roupa sozinha e tudo mais, né? Hoje eu tô guardando roupa, porque elas tão brincando lá fora, eu não quero atrapalhar a brincadeira. Mas elas mesmo guardam, tá, as roupas. E, ó, tá se mantendo organizadinho, ó. Da Radassa foi ela que arrumou, vocês lembram, né? Tá se mantendo, gente, ó. Organizadinho. Ela mesmo dobra as peças dela. Aqui a área do cabide também, ó, tá se mantendo organizadinho. Tá vendo? A área da Maria também. Do jeitinho dela, ó, ela mexe aqui nas gavetas, mas, ó, tá se mantendo, tá vendo? Porque ela vem aqui, vê a estampa que ela quer, eu já ensinei que tem que ser com as duas mãos. Uma segura a peça e a outra puxa. Então, tá ficando organizadinho, ó. Na medida do possível, gente, elas estão bem organizadinhas. A Maria acabou de guardar aqui calcinha, ó. Tá vendo? Mas como tá tudo dobradinho, gente, fica fácil de organizar, né? Aqui também, ó, tá tudo organizadinho, tá vendo? Maria só colocou esse chapéu aqui, que não é daqui, mas é porque ela usa sempre. Então, ela colocou aqui, ó, de uma maneira que fica fácil dela pegar. Mas, gente, maravilhoso. Esse guarda-roupa é muito, muito bom. Eu gostei muito, né, da... Sabe? Do jeito que ele é. E aí, tá se mantendo organizado. Tá sendo ótimo, gente. Ótimo. Nossa, eu tô amando. E o quarto tá se mantendo organizado também. Porque como a gente tirou muita coisa dele, tá fácil. Então, elas acabam de brincar, já colocam tudo no seu devido lugar. Então, tá ótimo, gente. Tá se mantendo organizadinho. Tá uma bênção. Bom, gente, nós almoçamos. Já arrumei cozinha. Agora eu vou dar um jeito em mim, né? Vou começar pela sobrancelha, que tá enorme. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Como que ela tá grande, mas tá grande, gente. Vocês conseguem ver aqui, ó? Porque meus pelos são fininhos, né? Ó, tá cheio de pelo em cima e embaixo. Olha essa daqui como é que tá. Aí eu vou fazer agora, gente. Minha sobrancelha. Que aí depois eu quero dar uma ajeitadinha no meu cabelo. Porque eu lavei ontem à noite. Aí ele deu uma amassada, né? Que ainda dormi um pouquinho úmido. Aí eu vou fazer a sobrancelha. Depois vou adiantar a unha. E arrumar o cabelo, gente. Então agora vou concentrar aqui e deixar a dona sobrancelha bonita. Bom, gente. Nem deu tempo de mostrar as meninas prontas. Eu pronta. Mas a gente já tá indo já pro dia da família. Temos duas princesas lindas. Tá maravilhosa. E eu tô aqui com o meu casca de bala, gente. É o modelinho Fran da nossa loja. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Isso. E bora lá prestigiar a nossa princesa nas apresentações. Ver a feirinha literária dela com todos os trabalhinhos, né? Passar uma tarde bem gostosa em família. Tchau. 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 Já estamos de volta em casa, gente. Como eu não mostrei o meu look na ida, vou mostrar na volta, né, gente? Esse aqui é o nosso modelo Fran, vestido Fran da nossa loja. Porque realmente, gente, é o casca de bala que eu uso sempre e vocês sempre me perguntavam, né, se ia ter dele na loja. E sim, gente, nós temos o modelinho na loja. Tá chegando mais reposição do nosso modelinho Fran. Ele é maravilhoso, possui forro, tem bojo na peça, a manguinha dele é toda princesa. Tem essa tala aqui, ó, que marca bem a cintura, lastex na parte de trás, uma leve fenda. Ele é um vestido midi. Olha que vestido lindo, gente. Ele veste tão bem, ele fica muito bonito e eu amo esse modelo de vestido, tá bom? Nosso vestido Fran, a gente tá chegando semana que vem com reposição pra vocês. Agora eu vou tirar minha roupa, vou colocar uma roupa de casa e vou aproveitar o meu sofá, né, gente? Porque agora sim eu vou aproveitar o meu sábado, porque até agora eu não parei um minuto. Tô fazendo uma coisa, fazendo outra. Aí agora eu quero aproveitar. Gente. Né? Olha que linda a borboleta, quer dizer, borboleta não. Abelha. Abelhinha. Que linda, deixa eu ver. De borboleta. Mostra o look de vocês, ó, que a gente nem mostrou antes de ir. Eu já tive uma vez. Eu já tive uma vez. Eu já tive uma vez. Estão maravilhosas. Tudo melhor, foi? A Maria te tinha pegado ele. E é isso, gente. Vamos tirar essa roupa agora e descansar. Gente, tem borboleta. Gente. Tá maravilhosa. E esse lado, rapaz, hein? Voltei nesse vlog, gente. Voltei pra finalizar, na verdade, o vlog. Então, depois eu acabo esquecendo. A gente deitou. Deu pra assistir um episódio de série. Agora o esposo tá ali assistindo futebol. E eu tava aqui fazendo um pouquinho de nada, gente. Coisa boa, né? De vez em quando fazer nada. É bom, né, gente? Esses descansos, né? Deitei aqui no sofá. Hoje deu até pra colocar uma cobertinha. Porque o tempo virou, mas não choveu ainda não, gente. Só ficou daquele jeito, meio ventando. Parecia que ia chover, mas não choveu. Eu acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Fiz a unha. Nem parece, porque é o mesmo esmalte, né, gente? Eu não consigo trocar de cor, gente. Sempre é nude mesmo, ó. Passei o Chic Pele, da marca Colorama. Só que eu passo uma mão só pra secar rápido. Porque eu não tenho paciência de esperar secar. Aí eu passo uma mão só e passo extra brilho. E também eu gosto que fique assim, clarinho, ó. Bem natural, tá vendo? Aí tô aqui, gente. Daqui a pouco eu vou levantar. Vou preparar um lanche pra família. Pra gente finalizar o nosso sábado, né? Lá na Escola da Maria foi bem rapidinho. Ela foi a última turma a se apresentar. Então, logo que ela se apresentou. Depois a gente foi na salinha de pintura de rosto. E aí, depois a gente foi lá pegar o trabalhinho dela. E pronto, a gente finalizou. Pra quem foi cedinho, aí aproveitou mais. Porque em cada sala tava tendo um tipo de oficina. Então, tinha oficina de literatura, oficina de brincadeira, oficina de pintura, oficina de dança. Mas como o horário da Maria era o mais tarde, né? Aí não deu pra aproveitar muito a questão das oficinas. Mas mesmo assim, as meninas se divertiram, gostaram. Agora tão ali assistindo um pouquinho de desenho, né? E descansando um pouquinho, gente. Mas foi gostoso. Foi gostoso o nosso sábado. Eu tô aqui com sono, quase cochilando, gente. Porque a gente deita. Aí parece que o cansaço vem e munta na gente, né? Como a gente fala aqui em Minas. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De ter acompanhado aí um pouquinho de sexta. Do final de sexta e do nosso sábado, né? Espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho com a gente, tá? Eu vou deixar pra vocês na descrição o site da Choice Oficial. Mas na verdade é só vocês entrarem na Shopee e aplicarem... Na lupinha da Shopee, vocês colocarem o nome da loja. Que é Choice Oficial, tá? Eu vou deixar na descrição o nome da loja. E aí depois, na hora de finalizar o pagamento, é só colocar o meu cupom de desconto. Que é 20% de desconto, tá? As meninas lá no Instagram já até compraram os acessórios que eu comprei. Gostaram bastante dos óculos, né? E algumas já pediam as coisinhas de casa. Então se vocês quiserem pedir, aproveita o cupom de desconto aí, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!